Bem pessoal, já saiu o resultado da sala de sinais relativo ao mês de abril de 2022. Então para quem já é assinante da sala, basta clicar em material de apoio aqui no clubeouro.io e dentro do material de apoio buscar aqui ó, desempenho da sala ouro mês abril de 2022 que vai abrir esse arquivo aqui em pdf, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, vai abrir esse arquivo aqui em pdf. E no par btc, dos 63 sinais ofertados, 53 fecharam no primeiro alvo, ainda temos 10 sinais abertos. E no par usdt, dos 57 sinais ofertados, 43 já fechou no primeiro alvo, ainda tem 10 sinais abertos. O mês de abril foi mês duro, não foi um mês tão bom quanto o mês de março, mas mesmo assim o resultado geral é positivo, os stop loss ficaram em 4 aqui no par usdt. É normal, foi um mês duro, mas mesmo assim a gente segue aumentando a quantidade de satoshis no par btc e a quantidade de usdt. Tá bom pessoal, e quem quiser assinar a sala ouro, a partir agora da próxima segunda-feira, eu vou fazer podcasts diários com as principais notícias do dia pela manhã, ofertados de forma exclusiva para os assinantes da sala de sinais, que tem logicamente acesso a sala ouro, tá bom? O mês de abril foi um mês difícil, mas mesmo assim a gente segue acumulando satoshis, principalmente aqui no par btc. Foi um mês difícil também no par usdt, mas mesmo assim o resultado geral foi positivo. Tá bom pessoal, daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.